Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridói, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN para esse sábado. Boa tarde para você em todo o estado, hein? Começa agora o Conexão RN, programa produzido e gerado aqui em Caicó para todo o estado do Rio Grande do Norte pela TV União. A sua imagem jovem de cara e de coração. Boa tarde para você, confira no nosso programa de hoje uma entrevista com o Saúl Gurgel da empresa indústria de reciclagem Plástico Caicó. Você vai acompanhar como é feito o trabalho da coleta seletiva, ou seja, a coleta do lixo até a chegada do processo seletivo e processo de reciclagem. Que trabalho é esse efeito? Quais as dificuldades enfrentadas pela empresa no Rio Grande do Norte? Será que tem apoio e incentivos do governo estadual? Você vai conferir daqui a pouco no nosso programa. E ainda, a participação do grupo Os Comédias e Caicó, muito engraçado. Os Comédias está no YouTube, inclusive o programa vai trazer para você daqui a pouco Os Comédias. Esse é um grupo de teatro de Caicó, está fazendo sucesso na internet e você vai conferir daqui a pouco no nosso programa Conexão RN. Confira ainda na matéria reprise 2013, nesse ano novo, 2014, a matéria que foi destaque com o grupo de escoteiros do Arcaicó, com a repórter Mediane Chacon, que fala com esse grupo e quais os objetivos, metas de trabalho, e o trabalho desenvolvido pelo grupo de escoteiros do Arcaicó, em Caicó. Você vai conferir daqui a pouco no nosso programa Conexão RN, que está apenas começando. Começa agora o nosso programa Conexão RN, pela tela do povo potiguar. Boa tarde para você em todo o estado do programa Conexão RN. No nosso estúdio aqui, nós temos aqui uma mascote. Qual é a mascote aqui? É uma tartaruga. Traz essa mascote, Bruno. Vem cá, Bruno. Traz essa mascote para te mostrar aqui no nosso programa Conexão RN. Enquanto a gente está gravando, ela fica andando aqui pelo estúdio. É muito engraçado a nossa mascote. Olha só. Olha só a nossa mascote. Como é o nome dela? Bolinha. Olha só o Bolinha. Mostra o Bolinha aqui. Tudo bom, Bolinha? Bolinha, vou entrevistar o Bolinha. Bolinha, tudo bem com você? Tudo, né? Ela fala com gestos. Só eu entendo a língua dela. E aí, já aperta em casar já, não? Tá, rapaz. Esse aqui é o Bolinha, a nossa mascote. Bem tratada aqui. Se alimenta bem legal. Guarda a bolinha lá no cantinho dela lá. Guarda a bolinha aí. Tá aí a mascote do nosso programa aqui. A gente grava o programa. Ela fica sempre circulando aqui pelo estúdio, né? É a Bolinha. Tem a ver com a bola. Tem a ver com a Copa do Mundo também aí, né? Tá por aí. Começa o programa Conexão RN, que tem a minha apresentação de Cardoso Silva. Produção, edição, Cainan Cardoso. Imagens de José Alberto aí com a gente no nosso programa Conexão RN. Começar o programa de hoje é começar muito bem, né? Começar muito bem com os Comédias. É um grupo de teatro de Caicó que tá fazendo sucesso pelo YouTube. Muito engraçado. Uma turma jovem aqui de Caicó que você vai se divertir bastante agora na tela do Conexão Os Comédias. Confira. E vamos falar de um tema bastante comum na tela, que é... Amigo Oculto. É isso aí. Vamos tratar do amigo oculto ou amigo secreto. Em todos os cantos dependendo da sua região, é tudo a mesma coisa. Você pula o papel. Lá tem o nome de uma pessoa que está no meio da rodinha de amigos e você não pode dizer o nome dele. E no dia da brincadeira você dá um presente. Mas tem algumas coisas que podemos dizer que é do pobre, pois estipular o preço do presente. O preço é de 2 a 30 reais. Ou é de 2 a 10 reais. Se faça um pouco... Ai não, cara. Vamos ver agora algumas situações que acontecem quando você tira o papelzinho do amigo oculto. Veja. Oi, nós vamos tirar o papel, mas ninguém pode falar não, porque senão você vai estragar. Você estraga a brincadeira, você tem maneira de estragar vocês também. Então vamos lá, todo mundo tirando o papel, ninguém... Olha, vai, tira. Olha, e ninguém disse quem tirou, hein. Ninguém disse quem tirou. E... Não é fazer não, viu? Oxe. Ah, o que que eu vou dar, Pedro? Ah, jumenta! E isso é o que acontece quando eu tiro o papelzinho. Depois vem a questão das pessoas que sempre tem um jeitinho de falar quando vai entregar os presentes. E é mais ou menos assim. Oxe, meu amigo secreto é uma pessoa... É uma pessoa... E ela, assim, ela tem pra... Meu amigo secreto... Eu não vou dizer não, meu irmão. Interessa a galera, né? Oxe, meu irmão. Oi. Meu amigo secreto... Ele não é secreto não, que eu vou dizer... Meu amigo secreto... Ele tem dois braços, por incrível que pareça. Não tem uma testa. Tem um atestado médico. Oi. Mas eu vou... Meu amigo secreto... É uma pessoa... Que tá aqui nessa sala. E nisso, nós acabamos de mostrar situações que acontecem antes do presente. Quando dizem, meu amigo secreto é... E agora, vamos mostrar a situação que acontece na entrega do presente. Porque sempre tem aquela pessoa que entrega um presente mais caro. Ou com a simbologia maior. Enquanto outros... Não entregam... Com cuidado, né? Olha, eu vou lhe dar um presente que eu comprei somente depois... Você não queria ser DJ? Não queria meter na rodela? Não queria mexer na rodela? É mesmo que eu ia ter na rodela. Tá aqui, olha. Eu trouxe um som pra você... E ainda tem uma caixa. Segundo. A caixa pra você... Eeeeee... Vamos agradecer a vocês... Agora, cadê o André? Tô no chão. Tô jogando esses bichos aqui tudo no chão. Tá no mal aí, eu gostaria que eu tô... Tum... 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 Viu pra você? Cadê o meu? Eu quero o meu. Vai. Bota no chão. Tá pra porra, meu chão. Ah, maricorro fraco. Pra quem é onde eu? Cadê o meu? Bora, caiu o meu. O seu presente. É o quê? Só pensei em você quando eu fui comprar. Ai, cadê? Levando em consideração que você não toma banho na tua mão. Que você vive num médico tomando injeção na bunda. Né? Oi. Gostou? É maravilhoso. Dois e quarenta, né? Um tubo mil, meu filho de galho. Nem tirou o preço. Valeu. Eu vou falar. Valeu. Tá aí, portanto, os comédias. Que bacana, né? São engraçados. São artistas, né? O povo sertanejo. Nós temos muitos artistas aqui na região. Esses artistas de teatro fazem uma paródia legal aí. São a revelação, né? Quem sabe aí um dia possa estar em um grande programa TV. E a gente dá a maior força aqui no programa Conexão RN. E iremos, quem sabe, trazê-los aqui ao vivo no nosso programa. Para a gente bater um papo com essa galera aí. Os comédias aqui de Caicó. E fico com um vídeo também feito aqui através do nosso programa Conexão RN. O intervalo é muito rápido. Voltaremos daqui a pouco. Em nome também sempre da Maremança. Casa Bela Maremança está aí com a Semana dos Móveis. Preços inacreditáveis. Quer comprar móveis com preço e qualidade, meu amigo? Vão nas lojas Maremança, Casa Bela, aqui em Caicó e em várias cidades do estado do Rio Grande do Norte. O intervalo é muito rápido. Voltaremos daqui a pouco com muito mais para você. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exigem o melhor. Produtos Vita Quero. O sabor irresistível. Ligue Zarb Autosserviço, com mais uma super promoção, volta às aulas. Nas compras acima de 50 reais em material escolar, você pode dividir em três vezes no Ligue Zarb Card. É isso mesmo que você ouviu. Material escolar em três vezes no Ligue Zarb Card. Corra para o Ligue Zarb Autosserviço. Faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você cliente. Ligue Zarb Autosserviço. Rua Joel da Baceno, 764 Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21. Tintas automotivas e mobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caico. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caico, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Confira agora no programa Conexão RN, o Minuto V2Net, internet banda larga. Detalhes agora na tela do Conexão. Confira. Alô amigos, vamos conhecer agora a empresa V2Net. Quase 10 anos de suporte de internet no Rio Grande do Norte. E a partir de agora, aqui no Minuto V2Net, você vai conhecer essa empresa. Vamos lá então. E a partir de agora, aqui no Minuto V2Net. Alô amigos, e a partir de agora, estamos começando o nosso Minuto V2Net, aqui da empresa V2Net. Que atende o Rio Grande do Norte com qualidade do serviço. Ao nosso lado, o Edson Oliveira, que é gerente de marketing e relacionamento da V2Net. E aí, Edson, tudo bem? Tudo bem. Uma satisfação enorme recebê-los aqui. Como está a empresa? Que se falasse um pouquinho sobre a empresa V2Net, seus serviços hoje, há quase 10 anos, no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Cardoso. É com imensa satisfação que nós aqui da V2Net estamos aqui com vocês hoje, nos recebendo, para mostrar um pouco da nossa estrutura e do nosso trabalho, o empenho, para levar todos os nossos clientes e as cidades onde atendemos, o melhor serviço possível de internet, com a melhor experiência possível de navegação. Edson, como é que está a empresa, serviços, atendimentos no Rio Grande do Norte e também em parte da Paraíba? Exato. Os desafios são muitos. Num mercado altamente competitivo, onde os clientes a cada dia exigem mais, porque é um desafio normal da internet você ter cada vez mais interatividade, exigência para que você navegue e venha a suprir desejos diversos, seja ele de entretenimento, trabalho ou apenas de pesquisa. E nesse sentido é que a empresa entende, através dos anos que se passaram, que é importante inovar. E a inovação começa desde o momento do atendimento, onde as nossas equipes de recepção são capacitadas, treinadas continuamente por nós mesmos, faz um atendimento personalizado, no momento em que recebe uma ligação de um cliente, seja para solicitação de serviços, instalação, críticas e sugestões, trata o cliente pelo nome. Traz todo um atendimento para todos os setores, no momento da transferência de ligação, antecipando ao colega que atende quem é o cliente que está na linha, o que ele deseja, para que no momento que a ligação seja transferida, o cliente sinta isso num atendimento posterior, onde o atendente, independente do setor financeiro ou operações, já identifica esse cliente pelo nome, já diz qual é o assunto que está tratando e logicamente que resulta no atendimento com mais qualidade e mais rápido possível. Como é que funciona o momento em que a equipe sai para trabalho e campo, e já recebe já o serviço por parte da operação, logo na recepção da empresa? Exato. Esse, inclusive, para nós, até para o Tarcísio, que é o idealizador, o fundador da empresa, é o maior diferencial da empresa. A gente entende internet hoje, não apenas uma empresa, um provedor que leve, através de equipamentos, através de acessórios e de links de sinal, um serviço para o cliente. A gente sabe que o grande diferencial é o capital humano, são as pessoas que vão levar esse serviço, não só no ato da instalação, mas continuamente, em todo o relacionamento que o cliente estiver conosco, seja ele em contrato vigente ou não. Então, como você pode perceber lá fora, a gente tem hoje uma meta de qualidade, de gestão de qualidade, que exige, e que nós conseguimos cumpri-la no dia a dia, de atender uma visita de um cliente, na pior das hipóteses, em no máximo 12 horas, onde mais de 80% das nossas ocorrências são atendidas dentro de 6 horas. Ou seja, um cliente que me liga pela manhã, solicitando atendimento, ele tem uma grande chance de ser atendido dentro da mesma manhã, ou na pior das hipóteses, ao final do dia. Onde é aí que está outro segredo. No momento em que ele tem uma previsão, que por algum motivo de logística, de retorno desse técnico, para não ser atendida naquela hora ou no dia, ele recebe uma outra ligação da nossa equipe de suporte para informá-lo dessas adversidades, e remarcando a visita que, em 100% dos casos, é fatal, é feita na segunda marcação. Edson Oliveira, como funciona o gerenciamento de internet da V2Net? Perfeitamente, Cardoso. Como vocês podem verificar em nossa central de operações e monitoramento, o grande segredo hoje de um provedor de internet para ter sucesso e um nível de qualidade aceitável com que o mercado altamente exigente precisa e nos pede no dia a dia, é fundamental que você tenha a primeira coisa, uma diversidade de fornecedores, como é o caso da V2Net. No caso em tela, você pode perceber que eu tenho mais de 5.200 clientes, e no caso específico dessa semana, eu estou com um dos meus três fornecedores, com impossibilidade de fornecimento de sinal, dado o problema de infraestrutura do fornecedor. Nesse caso, é onde entra toda a operação de redirecionamento de sinal para que os clientes naveguem, tenham uma navegação razoável de internet, através dos outros dois canais que nós possuímos, de distribuidores de sinal, que é uma operação que é capitaneada, é totalmente desenvolvida pelo Tarcísio Júnior, nosso diretor e fundador, que acompanha e monitora isso minuto a minuto para poder gerar ao nosso cliente a melhor experiência e o melhor conforto de navegação possível. Edson Oliveira, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Claro, uma satisfação para nós, e convidamos a todos os seus espectadores para nos ajudar a construir, a partir de agora, o Minuto V2Net, um programa cada vez mais à sua cara. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você em todo o estado, que nos acompanha aí em Corras Novas, pela TV Acabo, CIDES TV Acabo, Boa Sorota, ECM, Natal. Alô, você em Santa Cruz, aí na cidade abençoada por Santa Rita de Cássia. Um abraço a Santa Cruz também, que nos assiste pela TV União. A nossa reportagem esteve em Caicó, acompanhando o trabalho da coleta seletiva através da empresa Indústria de Reciclagem de Plástico em Caicó. Como é que é feito esse trabalho? Como é desenvolvido esse trabalho de reciclagem? Lá fomos recebidos pelo Saúl Gurgel, que é proprietário da empresa, e dá todo o trabalho, que é um trabalho, inclusive, social também. É um trabalho social e que tem a ver com a coleta seletiva. Na tela do Conexão. O nosso programa Conexão RN vem aqui à zona oeste de Caicó. Como a imagem pode mostrar, estamos aqui na indústria de reciclagem plástico Caicó. Vamos conversar aqui com o empresário Saúl Gurgel para falar um pouco da realidade desse tipo de ramo aqui no Rio Grande do Norte. Que incentivos recebem do Estado? E qual a situação realmente hoje aqui no Rio Grande do Norte? Saúl, dizer que é um prazer ter com a gente no nosso programa e que você bata-se um papo e falasse um pouquinho sobre esse trabalho que é de uma indústria de reciclagem plástico aqui em Caicó. Como é que está essa empresa aqui no Rio Grande do Norte? É viável? Recebe incentivos? O que você pode falar sobre isso? Eu gostaria de agradecer a oportunidade da TV União para a gente estar expondo o que acontece hoje com a reciclagem. porque a reciclagem nos dias de hoje ela está muito em moda, né? Se falar sobre meio ambiente sustentabilidade reciclagem em geral é um assunto que hoje a gente está acalentando crianças está se falando muito sobre isso. Mas como é que está se desenvolvendo como é que está amadurecendo essa ideia aqui, principalmente aqui dentro do Estado que é onde eu posso falar que é onde eu estou inserido na nossa região do Seridói especificamente aqui em Caicó. A reciclagem, ela em si ela enfrenta muitos problemas no decorrer da atividade é uma atividade que ela depende de uma força, de uma matriz energética é uma atividade que ela depende eu estou falando da transformação do material veja bem, não vamos confundir a questão de catar de coleta de material de coleta de material com transformação a gente está falando aqui na parte de transformação é pegar aquele material que é coletado nas ruas e transformá-lo dando origem a um novo produto então como é que acontece esse processo? A nossa empresa aqui ela trabalha em parceria com associação de catadores com pessoal dos depósitos das cidades circunvizinhas de outras regiões onde esse material é catado nas ruas passa por uma seleção ele é parte de plástico ela é separada e enviada para a nossa empresa chegando aqui ela passa pelo novo processo de separação onde vão se destinar os materiais a base polietileno, polipropileno, PVC dentre outros aí a partir daí nós damos a destinação é o processo de seleção moagem, trituração, centrifugação aglutinação e por fim extrusão e peletização um desse material ele dará origem a uma nova resina termoplástica daí nós enviamos para outra unidade de produção onde ela é extrusada e passa da origem exemplo saco para lixo que a gente trabalha com material reciclado aqui 95% é destinado a saco para lixo e faz alguma outra coisa de material às vezes uma reembalagem para produto que não seja condicionamento de alimentos muito obrigado aí o Saúl Gurgel que é da empresa indústria de reciclagem plástico Caicó como eu disse é uma questão social e principalmente ambiental é preciso que essas empresas continuem trabalhando funcionando e que tem incentivos por parte do governo porque elas pegam o plástico pegam aquele material que vai poluir os rios transformam em outros produtos renda gera renda trabalho é questão como eu disse social e principalmente ambiental a gente apoia esse trabalho através da coleta seletiva de produtos plásticos aqui em nossa cidade intervalo é muito rápido voltaremos com muito mais para você produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vita Quero um sabor irresistível Ligue Zarb Ligue Zarb Auto Serviço com mais uma super promoção Volta às Aulas nas compras nas compras nas compras acima de 50 reais em material escolar você pode dividir em 3 vezes no Ligue Zarb Card É isso mesmo que você ouviu material escolar em 3 vezes no Ligue Zarb Card Corra para o Ligue Zarb Auto Serviço faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você cliente Ligue Zarb Auto Serviço Rua Joel Damaceno 764 Centro Caicó Telefone 3417 1588 Vem! Credibilidade confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21 tintas automotivas imobiliárias além de baterias Moura para autos e motos uma loja que você compra e confia na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Marizia Smolder e muito mais não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você Impacto Confecções próximo a rodoviária em Caicó A AGF Nogueira Distribuidora situada em Caicó uma empresa que vem em constante crescimento está no mercado há mais de 10 anos distribuindo 12 indústrias entre elas marcas consolidadas como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia e São Marcos atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira distribuindo serviço e qualidade informações no fone 34174835 em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação sinalizadores de giroflex de todas as marcas rádios portáteis fixos e móveis repetidoras antenas mão de obra especializada tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com locação e manutenção de radiocomunicação rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova fone 30868846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo mas ao nosso lado o Edmar que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem boa tarde a toda a Rádio Com ela já está há sete anos no mercado ok no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex é um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado não é isso? É isso e também nós fazemos a parte também do marketing e assim muitas parcerias com o pessoal de 4x4 de até dentro do rádio amadorismo também e fazendo com que essa divulgar essa marca Rádio Com Voltamos com o nosso programa Conexão R& boa tarde para você que nos assiste acompanhando a gente nesse sábado aquele abraço boa tarde vamos agora o programa traz agora a reprise das matérias do ano passado cada semana uma matéria reprisada aqui no programa e você vai conferir agora com a repórter Meire L. Chacon ela começou com a turma do Escoteiros de Caicó do Arcaia Cor eles vão falar sobre o trabalho que é desenvolvido em nossa cidade na tela com a repórter Meire L. Chacon confira vamos entrar aqui vamos entrar eu peço aqui para os meninos verem conosco aqui era a capela do hospital Milton Marinho as portas já não existem mais como o Júnior já falou para a gente aqui dentro também toda destruída um prédio abandonado vamos entrar aqui todo mundo vamos entrar aqui e Júnior estava me falando que aqui servia aqui hoje em dia serve pão de droga exatamente isso aí então a gente tem que ter mais cuidado para não acontecer então nós estamos pelejando para tirar esse povo do mundo da droga essa mocidade que está por aí se perdendo então a gente eu e o presidente Júnior com o Guilherme e o Paulinho então nós estamos pelejando para tirar essas crianças do mundo da droga porque está afetando muita mãe de família muito pai de família as drogas inclusive detonam qualquer pessoa na sociedade não, detonam mesmo não tem nem para onde correr porque se as autoridades não tiver cuidado junto com a igreja então nós nós temos vamos perder muitos jovens vamos perder muitos jovens olha, então assim um grupo de escoteiros que trabalha resgatando os jovens ajudando as jovens para que não sigam com a minha errada estão sem sede sem ambiente enquanto um prédio desse serve de elefante branco fica aqui aberto servindo inclusive de ponto de drogas com certeza né você verifica a situação desse local ele não está totalmente exteriorado então com um pouquinho de reforma a gente poderia até mesmo fazer essa reforma servir como nossa sede você chegava em Caicó onde é a sede do grupo Caicóis a gente teria como dizer fora o espaço que a gente tem que aproveitar e mais a posição estratégica porque como já disse os membros nossos a maior parte deles são dessa zona então se nós saímos daqui para um lugar mais distante já teve essa experiência desagradável então a gente perdeu muito o menino porque tem aqui é mais fácil acesso com certeza para nós com certeza né então aqui você vê a situação nós temos aqui até chegamos a ocupar né esse espaço só que como está aberto a gente deixou algum material e esse material não sei por quem foi também não me interessa foi extraviado foi quebrado nós temos cordas para atividade não temos mais porque roubaram né verdadeira é essa madeira que quebraram jogaram fora pneus tudo matéria que a gente usa nas atividades que os meninos não sabem nos finais de semana então o apelo que eu poderia fazer para a fundação né já que a fundação ainda responde pela pelo esse local aqui para a doutora Sandra né que tem informação que ela que é a diretora da fundação era que acaso tivesse que entrar em contato comigo ou através do poder público né para a gente sentar e ver essa situação e passar esse prédio aqui esse local para nós poder ter um local para a gente se reunir tá aí a matéria reprise que foi destaque no passado aqui no programa uma entrevista com os meninos que fazem o grupo de escoteiros o arcaia coça a gente abraça e desejo sucesso esse ano novo para eles aí as dificuldades apresentadas no ano passado esperamos que em 2014 eles possam alcançar os seus sonhos final do nosso programa Conexão RN para hoje boa tarde para vocês bom final de semana próximo sábado saímos de volta com mais um programa Conexão RN aqui na tela do povo potigual boa tarde para você e até o próximo sábado e até o próximo sábado e até o próximo sábado e até o próximo sábado